Pois é, Astério, na manhã desta segunda-feira, nossa equipe foi chamada para vir aqui no bairro Sobral. Estrada da Sobral, o fluxo sempre é constante, mas uma manifestação vem chamando a atenção. Como você vê, a viatura da Polícia Militar atravessada no meio da via e agora, conforme a gente vai andando aqui, é possível ver que a rua foi completamente interditada. O motivo dessa interdição é que os moradores estão reivindicando um trabalho na parte de vazão de água, na parte de bueiros e assim por diante. Segundo o que nós estávamos conversando e vamos falar agora com a Patrícia, ela que é uma das moradoras aqui que também está indignada com essa situação, a falta de manutenção vem prejudicando e muitos moradores, pelo menos moradores de cinco bairros aqui estão sendo diretamente afetados. Segundo o que eles falaram, qualquer chuva, por menor que seja, pelo fato de não haver essa manutenção em bueiros e assim por diante, não existe vazão para água e a partir daí começa a impossar a água da chuva em quintais e assim por diante. Quando chove forte mesmo, é aí que a água entra até mesmo nas residências. Vou conversar com a Patrícia, que é uma das que está aqui reivindicando um direito, não é Patrícia? Segundo o que a gente conversou, vocês informaram que não é de hoje esse problema e que vocês já procuraram diversos órgãos. E o que é? Qual é a resposta, aliás, que vocês recebem quando vão atrás das instituições? Olha, o que acontece é que quando a gente chega pela prefeitura, eles dizem que é da gestão passada, que não podem fazer nada porque é herança do Marcos Alexandre e a herança do Marcos Alexandre vem nos prejudicando. Ele quis fazer uma boa obra, só que esta boa obra dele está nos custando nossa paz. O que é que acontece? Como a manutenção mensalmente sobre essas bueiras não é tirar dos dejetos, e aí a água que vem lá de cima da ETA, como se não bastasse a chuva, ele joga, faz a limpeza lá em cima, e essa lavagem junto com a chuva inunda as nossas casas. E a gente quer uma solução porque já fazem mais de cinco anos que a gente está nessa peleja, lutando atrás disso aí, de melhorias, a gente quer melhorias. Patrícia, tanto é que um dos momentos mais críticos que vocês passaram foi nesse período chuvoso em que um dia até mesmo alguns bairros chegaram a ficar, os moradores tiveram suas casas inundadas pela água e perderam muitas coisas. Sábado mesmo, aconteceu que teve uma chuva, a boca da noite, que ela não custou mais ou menos meia hora. Essa chuva demorou, foi meia hora, alagou aqui o bairro completamente. E adentro das casas, assoriou, cheio de lama, dejetos, ratos mortos, galinha, cachorro, né? A gente tira tudo isso do bueiro. São, pelo menos, quais bairros que você havia falado que estão sendo afetados com essa situação? Plástico de Castro, Ayrton Senna, Juricaba, Boa União e Sobral. Então, o que vocês querem não é nada demais, é apenas o direito de vocês para que vocês possam ter paz aqui, até mesmo chovendo, vocês conseguirem dormir? Com certeza, porque de sábado para domingo, eu vim dormir duas horas, duas e meia da manhã, limpando a minha casa. Isso não é vida, não. Eu pago impostos. Eu faço, eu faço, eu trabalho, se o senhor está entendendo. Para mim, hoje, está passando por uma situação dessas, né? De cachorro, porque eu praticamente estou me sentindo assim, um nada. O IPTU parou de chegar algum ano? Nenhum, nenhum. Bom, Astério, como você vê, a revolta da população, a gente mostra aqui pela lateral, aqui, Cléristo, aonde existe também, pelo menos, uma parte desse bueiro. Aqui, a gente sabe que é um bairro grande, são bairros, né? Como ela mencionou, são cinco bairros, mas, pelo menos, em uma das partes, a gente consegue ter uma ideia aqui. A gente já observa que existe a sujeira, tem muito barro e assim por diante, e é visível. E a gente tem essa certeza que, de fato, em qualquer chuva, isso daqui não dá conta de dar a vazão necessária para a água. É mais uma situação revoltante que nós estamos mostrando aqui para você, na tela do Gazeta Alerta, em que os moradores precisaram aí tomar uma atitude um pouco mais drástica para chamar a atenção do poder público. Agora, vamos ver se vai haver alguma manifestação a respeito disso. Já deixamos claro, também já deixando bem claro, que o espaço está aberto aqui para um posicionamento da Prefeitura ou qualquer que seja o órgão responsável por essa situação, para, então, dar alguma informação a respeito do que pode ser feito nessa situação e que motivou os moradores a realizarem essa manifestação. Com imagens de Clérito Amorim e Luan Rodrigo, da Estrada da Sobral, para o Gazeta Alerta.